O que nós reparamos nesses últimos três anos? A consolidação de uma mudança de paradigma no desenvolvimento estadual. Tanto na questão da distribuição de renda e empregabilidade, como uma diversificação em novos segmentos. Você tem uma tentativa clara e inequívoca do Estado de modificar o panorama da economia. Hoje a economia do Rio Grande do Sul é uma economia fortemente baseada na agropecuária. Quando a agropecuária vai bem, a economia vai bem. O resto da economia vai bem, os demais setores vão bem. Quando a agropecuária vai mal, você tem exatamente isso se espalhando por toda a economia. O que a gente observa são alguns sinais de que essa ecologia ou esse sistema de desenvolvimento que caracteriza essa administração, ela já começa a produzir resultados. O maior desenvolvimento industrial do país, 6,8, é um crescimento chinês. O maior crescimento do PIB do país, 5,8. Menor taxa de desemprego do país, uma exportação também a maior do país. As ações em missões internacionais para a atração de investimentos vem fazendo com que a gente consiga, através da sala do investidor, uma carteira de projetos com mais de 420 projetos de investimentos produtivos no Estado, que soma atualmente um montante da ordem de 44,6 bilhões de reais de investimentos, com um potencial de geração de mais de 60 mil empregos diretos na economia industrial do Rio Grande do Sul. Hoje já crescemos mais de 613% em termos de recursos. Só no programa de polos são mais de 50 milhões investidos, no de parque também mais de 50 milhões investidos. Então nós temos aí hoje uma criação de quase 15 mil empregos altamente qualificados. E com grande estímulo, com medidas que estimulem as nossas compras dentro da própria economia do Estado do Rio Grande do Sul. Isto é, estimulando as nossas indústrias, dando competitividade para elas, para que elas tenham capacidade de abastecer o próprio mercado gaúcho com as suas máquinas e equipamentos. Nós temos uma conjuntura hoje completamente diferente na área do desenvolvimento. A conjuntura que nós encontramos com uma área pequena, sem projetos. E hoje nós temos uma área estruturada, com planejamento estratégico, com ação integrada, mostrando os melhores números possíveis de crescimento para o nosso Estado, o que dá uma perspectiva bastante otimista para o futuro. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL